Eu sou Belinho Bossa Nova Pra cenoura eu não dou bola, eu só tomo coca-cola Coelhinho Bossa Nova é uma praça a morar Eu sou Coelhinho Bossa Nova E vou contar para você Pra cenoura eu não dou bola, eu só tomo coca-cola Coelhinho Bossa Nova é uma praça a morar Chorar por uma cenourinha Foi no tempo da vovó Pra cenoura eu não dou bola, eu só tomo coca-cola Coelhinho Bossa Nova é uma praça a morar Coelhinho Bossa Nova é uma praça a morar